Bem, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Paulo Afonso. Estamos agora com o vereador e presidente da Casa, Pedro Macario Neto. Hoje é 11 de setembro de 2019. Presidente, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de mais uma sessão ordinária do dia de hoje. Bom dia a todos, a todas. Na verdade, foi uma sessão altamente proveitosa, na minha visão. Então, quero começar agradecendo a compreensão dos vereadores, que é a Casa do Parlamento, você sabe, que é a Casa do Embate, e a gente não pode deixar de discutir aquilo que é necessário. Mas, no todo, a sessão foi super proveitosa, e quero agora falar de um projeto que, na hora, eu aguardei realmente ser aprovado, mas é um projeto que acho que está muito benefício para o barco do Tancredo Neves, como um todo. Por exemplo, a descentralização de materiais que eram feitos pelo Centro, a Secretaria de Ação Social. Então, agora, a partir de agora, quando for realmente sancionada a lei, e terminada a montar a estrutura, as pessoas que moram no barro periférico, 50 mil anos, tantos como você tem que saber, poderão se cadastrar lá no BTN, lá mesmo eles podem usar a infraestrutura com menos fila, porque, a partir do momento que sair o pessoal do bairro periférico, como é o BTN, vai beneficiar as pessoas que já entraram por cima, o que vai facilitar um pouco mais, e lá se criou uma estrutura, está sendo criada uma estrutura, que eles serão atendidos por mais dignidade. Por isso, eu acho que foi um projeto inteligente, um projeto que só vem beneficiar as pessoas do bairro periférico. Obrigado. Obrigado.